Hello, hello! Bom, partiu Michigan. Estamos aqui atualmente na Califórnia, Los Angeles. Iremos fazer uma viagem de três dias rumo a Michigan. Para ser mais específico, Berry Springs. A gente vai passar por neve, a gente vai passar por Las Vegas, a gente vai passar por várias cidades legais. Então, acompanhe tudo aqui com a gente. E o primeiro destino será... Vegas! Passaremos algumas horas lá e depois a gente vai dormir no Arizona nesse primeiro dia. Então pessoal, aqui é o Rest Area. Aqui nos Estados Unidos tem algumas áreas que o pessoal pode descansar, usar o banheiro, pode estacionar, pode parar o carro à noite para dormir. É uma área segura, tende a ser segura. E é tudo muito limpinho, tudo muito organizado. É como se fosse o nosso velho posto de conveniência, o Graal, no Brasil. Mas aqui é algo mais público, não é tão privado assim. Estamos já em Nevada. E o mais engraçado aqui de Nevada é que no meio do deserto aparece um cassino. Um cassino, um hotel, alguma cidadezinha assim pequenininha. Você está dirigindo, pum, uma cidade. Mais curtam. Tchau, tchau Tchau, tchau Então galera, eu não sou muito adepto de jogo, né? E é muito triste ver algumas pessoas que a gente conhece na internet Ou falar que perdem milhões em jogo E esse tipo de máquina realmente foi feito para as pessoas perderem, né? Por isso que é chamado jogo de azar Claro, aqui em Las Vegas é muito interessante, por quê? É uma cidade no meio do deserto, primeiramente E segundo, é que tem muito hotel e cassino aqui, né? Então, dentro de hotéis tem Starbucks, tem vários restaurantes A gente está aqui no Luxor Hotel E aí ele tem forma de pirâmide Eu achei muito maneiro que tem até os hieroclipos ali E esse hotel aqui, ele é uma prova de que realmente Hotéis aqui é mais do que dormir Realmente é um shopping, entretenimento, casa de aposta, tudo E alguns hotéis também, no subsolo, tem uma parte mais exclusiva para a galera que é podre de rica Bom, e aqui é a entrada desse hotel, pirâmide Que é uma escultura Lógico, réplica do Egito E aqui do lado, o hotel Que é em formato de pirâmide Iradíssimo E aqui do lado, o hotel Estou aqui em Itália E esse cielo parece mais uma pintura Mas é uma pintura É isso aí galera Esse foi Las Vegas por um dia Infelizmente não podemos ficar mais tempo Mas se você tem tempo, pelo menos de 3 a 4 dias nessa linda cidade Para você aproveitar o máximo Beleza? Espero que você tenha gostado Caso você tenha gostado, comente aqui embaixo Ative aí o sininho do nosso canal E vai ser um prazer aí sempre mostrar um conteúdo bem legal para vocês Valeu? Bora! Vamos chegar aqui no hotelzinho que eu encontrei Que é diário de 30 dólares É só para a gente dormir mesmo Porque amanhã a gente tem uns lugares muito legais Que a gente quer passar no caminho do nosso trajeto E a gente precisa descansar um pouquinho Então boa noite Beijo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend